Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo Palermo, aqui de volta, aqui em RPM Race, estou aqui no nível 1, que eu chamo de andar 1. Beleza, temos dois circuitos, vamos ver os circuitos. Circuito 1, que você não paga nada para andar, mas se você vencer, você só ganha dois dinheiros, né? Porque o circuito 2, que é o quadrado, você paga dois, mas se você ganha, ele ganha oito. Muito mais competitivo. A gente ia falar para vocês que eu ia comprar aí alguma coisa, comprei aqui um pneu, um E5. Aqui, um motor de 4 litros, esse daqui, e um pneu, beleza, garoto? Agora estou andando muito melhor, vocês vão ver como o jogo melhorou aí para mim, a jogabilidade. Vamos embora lá. A gente tem uma mina no caminho, vamos lá. Vamos tentar correr mais. Estou andando muito melhor. Estou e até que reduzi a lera como, senão eu não ia fazer. Beleza, garoto, vou lá. Está puxando muito mesmo, tá? E tijama pela rampa. O que é isso? Não vi a mina. Vou lá, mano. Acho que eu tenho que mexer a assa aí. Está todo mundo explodindo. Está todo mundo explodindo, cara. Agora, tudo. Aqui são os quartos e o super vídeo, inscreve-se, e bem, 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 desligue-me, aqui é o canal do PowerMath. Aaaaah, que garoto! Pra ganhar uma taxinha aí, pegar a graninha pra subir no andar. Acho que até já deu certo. Não tem como mais aqui. Vou andar um. Aí não dá dois, vou estar mais. Comfortável. Beleza, mano. Tô faltando aí uma volta. Tô prestes a explodir qualquer pancadinha que der um power spot. Muito adiantado, olha a diferença. Pagado! Aí sim! Tem mais oito granas aí. Já tenho com a dois. Posso subir de nível. E aí, vou pagar a taxa. Subir. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui o 51. Taxa de dois. Veio a 10. E esse aqui, taxa de três. Veio a 12. Vou pegar aqui o 51. Vamos ver como é que é. Vamos ver como é que faz. A garoto! Vou pegar aqui o 51. Tem um pouquinho mais complicado. Esse é o 51. Esse é o 51. Esse é o 52. É o 52. 80. O 52. Mas o 53. O 52. É o 53. O 53. O 54. O 54. O 54. Bicho de terra, bom pra picar, um pouco por aí já, puçado. Joguei muito esse jogo, nossa tomei na cabeça, fizeram uma barreira de mina mesmo. Tá todo mundo discutir, é assim que a voz, até todo mundo é igual. Pula, pula né bicho, cadê ele? Mais um pouco escuroso, certinho, tá todo horário. Agora tem uma vantagem boa aí. Voltando a perder a última volta. O pessoal tá se matando, velho. Nossa, o colega dele tá terrível. Que explodiu? Agora se eu não comprar uma armadura aí mais pesada, não é que não adianta não. É o life, vamos dizer, do carro. Quer dizer, agora ele tá aguentando muito bem não. Vamos pegar em 15, vamos lá. Vamos pegar aqui o circuito. 2 aqui, paga 12 no primeiro lugar. Vamos ver como é que é, vamos ver como é que faz. O circuito é muito mais elaborado. Já mandei uma mesa no meu aniversário. Vou botar um carro narica para Jonas, até o aproximar do carro. Vamos pegar uma cabeça na mesa. Então vamos pegar no queira de tudo, vamos tentar. Vai ficar pressNWises. Vai ficar op? Olha só. Viu mesmo. Estou soltando a minha bota, pensei que estava com vantagem total Começou a entrar na mira aqui Eu sempre tenho que comprar o pneu e o carro vira mais bom Se quer não demora para responder Eu já estou lá no meio Mas eu passei entre duas minas Eu já estou lá Cuidado é cagada Ai, ai, ai Volta, amor, irmão Ela está tudo aí encolada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acertei na mira Acertei na mira de novo Uma garota E aí 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 Ah E aí Episódio E aí E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . Não explodem, sim, bora! Me falta força! Foi bem a tempo! O carrinho verde tava abrindo, louco! Peraí, mais 10 gramas! Tá tentando um dinheirinho, eu tenho! São 18, isso! A lojinha não dá pra comprar nada, a lojinha somente pra pegar a cara! 30, 50... De novo, vamo lá! Peraí! Não tô acostumado a esse negócio de apertar estágio pra começar, eu tô muito estranho! Eles explodem o amarelo! Explodem as flores... Caimzão porra Veja o rosto que tá pegando Opa, sabe que eu soltei ali e todo mundo soltou ali Vamos apertar a volta e só ficar explodindo Nossa, os outros três estão explodindo Caímos tanto fogo amigo Vamos lá Se funciona Estratégia de sinistão, ela funciona Descubrir já é Você deve ter a melhor pancadinha Aí ó Seu Quanto Onde está o tempo Quanto Dois Quanto 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 Eu quero ver como é que é Eu quero ver como é que é Eu quero ver como é que é É, tu explodiu Engraçado que tem que pagar por um pneu E o carro em explodição da hora Não entrega nada, né E isso que é engraçado, tá vendo? Então exploditou E retrana gratuitamente Agora você tem que pagar por um pneu Aqui, ele mora já Já Entendeu? Entendeu já tem? Fiquei jogando Sabe como é que é? SRPM Race Fiquei jogando, jogando, comprando E assim que funciona Então eu vou ficando por aqui Um abraço Seu amigo Falei na África Para vocês E aí